COCO, 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 COCO! Vem, vem! É o quê? O que foi? Uau! Eu não sabia que o Ben poderia ser tão romântico. Eu não sabia que ele estava envolvido com alguém romanticamente. Baby, deixa-me ver, deixa-me ver. Se tu fosses a Arinola Cardoso, por exemplo, terias gostado das flores, das músicas, a entrada bem trabalhada? Ou gostarias de algo mais pequeno? Bom, eu não sou ela. E eu não sei o que gostaria. Deixa-me ver a panela. Por que é que não vais falar direitamente com os membros do clube? Apresenta-o como filho do Ben. E depois vais direita ao sonho, talvez eles... Então eu devo ir para lá... Ouve, então eu devo ir para lá se é peço do meu pai? Sim. Bom, eu acho que está na hora de tratar as coisas por meios próprios. Para que o teu pai saiba que és um homem. Como é que te atreves? Como é que te atreves a me beijar? Eu não me lembro que isso era parte do plano. Isso era parte do plano? Não. É melhor tu nunca mais me tocar sem a minha autorização. De facto, é melhor tu nunca mais me tocar. Estamos entendidos? A história já está em alguns blogs. Mais de cem visualizações. E olha para os comentários. Por isto... Que eu abjei. Tu querias um pedido. E eu ajudei-te a vender o mesmo. Mais uma coisa. É melhor que nunca levantes a voz comigo novamente. Oi, já sabes? A tua ex-mulher vai se casar? Seria uma pena se não fosses ao casamento. E quanto àquele beijo... Aquele beijo! Aquele beijo foi votado como o melhor beijo do ano. Uma loucura! As pessoas não conseguem parar de ver o vídeo de vocês os dois. Of, podemos dar continuidade aos outros assuntos? Como este pedido de despejo? Bills! Ouviste dizer do novo aplicativo que saiu, a ploco? E também soube do noivado de teu pai? Parabéns, bro! A tua futura madrasta é formosa. Aplicativo? Eu... Obrigado! É um agregador ativo nas redes sociais, Wee? Acreditas que alguém roubou a nossa ideia, Wee? Que raios, Wee! Eu acho que eu devias pesquisar. O que aconteceu com que disseste que eu era o candidato do clube? Tu ainda és. Hum... Então por que vais te casar com aquela senhora Cardoso? O que eu faço com a minha vida pessoal não tem nada a ver contigo. Hum... Há quanto tempo é que isso tem acontecido? Muito antes da campanha. A tua noiva representa claramente um confronto de interesses? Não, ela não representa. A minha obrigação é com o clube. E eu sempre vou considerar os interesses do clube. Senhora Cardoso? Ayoga Damossi! Que surpresa! Na realidade eu estou aqui para convidá-la a ser a minha convidada especial no programa. Eu já estive no seu programa. Mas esta vez é diferente. Os fãs e o público em geral ambos estão ansiosos para conhecer o seu noivo e saber dos seus planos. Ele já estava de sair da senhora. Eu não sou, eu é um intruso. O meu pai pertence a esse clube. E quem é você na realidade? Eu chamo-me Adi. Filho do bem, Ternugo. Tu és filho do bem? Vem comigo.